Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, no vídeo de hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Caio Vidente. Isso mesmo, vamos acompanhar essas previsões a partir de agora, previsões para os participantes do BBB24. Mas antes eu quero dar aquele recadinho, aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo o começo do vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, compartilha o nosso vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas. Aproveita e me fala qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Comenta aqui nos comentários, escreve aqui embaixo qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde o meu vídeo chega, tá bom gente? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Caio Vidente. São informações bem impactantes. Vamos acompanhar a partir de agora as previsões. Pode rodar o vídeo aí. E sobre a Vanessa, agora ela viu que está errada, que está tentando se aproximar do Davi. Você vê que ela vai conseguir reverter o jogo ou já era para ela, não tem reversão não? Já era, acabou para ela lá. Não, isso vai melhorar um pouco para ela, mas mesmo assim ela não vai ganhar o programa. Ela não vai ganhar o programa. Não, eu acho que isso melhora um pouco, alivia um pouco para o lado dela as coisas, mas vai ser o suficiente. Por quê? Como se trata de um jogo, as pessoas podem interpretar dela estar levando para ela perceber que ele é um candidato forte e ela está tentando mudar a estratégia dela. As pessoas podem interpretar por este lado. Por isso que eu digo, pode aliviar em partes, mas não vai aliviar tanto. Pode, de fato, interpretar por esse lado. Vamos falar agora das plantas do BBB, né? A Raquel, o que você vê para ela aí? A Raquel vai sair, né? Ela tem se sustentado assim na sorte, né? Na sorte. Ela está muito sortuda, que já era para ela ter saído já de longe. Mas ela não vai se manter, ela vai sair. Então, tem pouco tempo. Sim. Tá. Aí, depois da Raquel, tem o Michel, né? Sim. Todos os dois vão sair. É. Michel também não tem muito tempo lá. Não. Mas o que está mais forte no momento é com o Biladem. O pessoal vai pegar pesado com ele. O pessoal da casa, hein? Vai ser o alvo agora, né? Já que não tem o Davi, né? Que sacaram que ele não está forte. Então, vai pegar agora o Biladem. Vamos pegar o Biladem. Que está sendo fofoqueiro da casa, né? E você acha que o Biladem, batendo no paredão, ele sai ou não? Sim, ele pode sair, sim. Pode. Vai depender muito de com quem ele vai. Sim. Vai depender muito com quem ele vai. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem o Bilad e o Michel. Está mais provado que o Michel saia. Entendi. Então, assim, vai depender muito com quem for com ele. Mas ele vai ser um alvo forte na casa dele e vai ser um alvo para sair. Tá. Sei. E o Lucas? Ele pode ser o próximo aí para o paredão, hein? O Biladem? Tá. E o Lucas Henrique, né? Que é o líder até hoje, né? Hoje à noite vai ter outro líder. Que tem o Lucas? O que você vê? Ele fica muito tempo no jogo? Vai sair logo? Lucas, 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 Lucas. É o compadre Austin. Ah, tá. O compadre Austin. Esse é ótimo, né, gente? Para poder eu lembrar. É o sózinho, né? É o sózinho. Eu acho ele tão... Sei lá, também. Eu me esqueço dele também. A Lady, eu me esqueço dela. É. Eu acredito que não me destaca. Não me destaca. Ele se destacou um pouquinho na festa da outra lá, que pegou, fez um striper, mostrou lá o bochão dele, botou a rosa aqui. Aí ele apareceu um pouquinho mais, né? Mas o Lucas, se ele continua lá... Ele vai dar um deslize. Vai ter uma situação com o Lucas que alguma coisa que ele vai falar, alguma atitude que vai prejudicar ele muito na casa. Vai ser um deslize que ele vai dar. Alguma coisa que ele vai falar e que podem criar uma pauta com isso, que pode o pessoal aproveitar isso daí e querer fazer a caveira dele lá dentro. Então, há coisa que pode acontecer aí, hein, gente? É isso que vai acontecer com ele. Aí isso é que pode levar ele a sair de doutarem ele no paredão, o pessoal da casa. Algum deslize que ele vai dar lá, hein? Entendi. E ele vai querer se justificar, ele vai querer, claro, ele vai querer se defender. Não, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem, desculpa, vai pedir desculpa. Mas, enfim, o pessoal vai pegar isso para fazer a caveira dele, doutar ele no paredão para tentar tirá-lo do riado. Tá, entendi. E falta a Lady Ellen, né? O que você vê para ela aí no jogo? Não, a Lady... Ela também é outra que vai sair, né? Ela vai sair do problema. Ela vai sair do problema. Não dura muito, então? Não. E pode ser que ainda vá para o paredão com a Bia. Entre ela e a Bia, ela perde facinho, né? E aí ela perde, né? Ela ainda perde, ela vai sair. Não vai ser a Bia que sai. Então vai acontecer da Beatriz em que no paredão pode ser que a Lady vá junto com ela e é nessa que a Lady pode sair. Tá, entendi. Acho que eu perguntei de todo mundo, né? Do BBB, acho que não esqueci de ninguém. Tentar lembrar aqui, né? Acho que sim, Rodriguinho, eu perguntei. Perguntei da Giovanas. Acho que perguntei de todo mundo, né? E sobre aquela outra Vanessa, né? Que foi ele que pediu para sair. E está circulando um vídeo na internet. Uma moça, não sei se é ela, mas parece muito com ela. E estão falando que ela está muito ruim, né? Nesse vídeo, a moça parece muito ruim. A camada, né? E aí você vê que... Como está a saúde dela, a Vanessa Lopes, aquela que desistiu do BBB? Olha, não é a Vanessa Lopes. Isso aí é um fake aí que está circulando. Não é ela, tá? Mas ela ainda está se cuidando, se recuperando, ficando bem. Ela está nesse momento de cuidar da saúde mental dela, de repor as energias dela, de se tranquilizar. Então, eu estou vendo ela realmente afastada dos holofotes, afastada para poder se cuidar, para poder se priorizar. Tá? Então, em resumo, não é a Vanessa Lopes que está aí, o pessoal falando aí do vídeo. Não é ela. Entendi. Tá bom, gente. Então, ela está se recuperando ali, né? Isso. Está aí vocês conferiram as informações. Escreva aqui embaixo o que você achou. Deixa seu comentário. Quero saber também o que você pensa, tá? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, para que ele alcance sempre o maior número de pessoas, né? Comenta aqui embaixo, se inscreva. E segue lá no Instagram, ó. Esse que está na tela. Arroba André Pontes. Sigam também, arroba Coluna da TV. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. Eu volto, então, daqui a pouquinho, com mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Fiquem ligados para não perder. O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho. Te espero no nosso próximo vídeo.